Amém, me ajuda aí, amém, ora fecha os seus olhos Senhor nós queremos agora ouvir tua palavra Senhor Estamos felizes com tudo quanto o Senhor tem feito em nós Através de nós, apesar de nós Obrigado Senhor, obrigado que a tua igreja avança Obrigado porque o reino de Deus está sendo estabelecido Senhor em Itaquera e em toda a terra Senhor Que o Senhor possa agora com a tua palavra Senhor Nos levar para a tua vontade Queremos estar no centro da tua vontade A tua palavra é a revelação da tua vontade para nós Então usa Senhor a minha vida agora Apesar de mim, para liberar a tua palavra aos corações Em nome de Jesus, amém Diga amém mais uma vez Vou fazer uma pergunta para você A gente teve um culto, se estendeu um pouco mais Você quer aquela palavra bem otimizada assim Que eu tenho que correr para a gente cear e ir embora Né, ou você está querendo ouvir a palavra de Deus assim Amém, você quer ouvir a palavra de Deus? Se você tiver a hora marcada aí Já avisa lá que você vai chegar um pouco atrasado Né, mas se você não tem nenhum compromisso Agora Sinta-se assim aberto para ouvir Deus falar com você Porque o Senhor quer falar com você Esse mês em especial A gente e eu tinha um tema já no coração Nós queríamos falar sobre integridade Estamos vivendo num tempo em que a santidade é fundamental Somos uma igreja que queremos que todos os seus membros sejam íntegros Sejam santos, sejam crentes de verdade Apesar de ser corintiano Sejam crentes de verdade Né, então E essa era já a proposta Estava preparando o sermão Já, mas quando o Senhor Na oração Ele falou Moisés Eu quero que você fale sobre uma nova porta Porque eu vou abrir portas para a igreja nesse mês de setembro Eu vou abrir portas para o meu povo Nesse mês de setembro E o Senhor falou claro comigo Dizendo eu vou abrir grandes portas Eu vou abrir grandes oportunidades Eu é claro, não vou resistir Então o Senhor me deu um texto Onde eu quero falar sobre essa porta aberta Está lá em Apocalipse Capítulo 3, versículo 7 e 8 Olha só o que diz Ao anjo da igreja de Filadélfia Escreva o seguinte Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi Quando ele abre ninguém fecha Quando ele fecha ninguém abre Eu sei o que vocês estão fazendo Diga, eu sei o que vocês estão fazendo Aleluia E sei que tem pouca força Vocês tem seguido os meus ensinamentos E tem sido fiéis a mim Eu abri diante de vocês Uma porta que ninguém pode fechar Aplauda ao Senhor por essa palavra Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Eu já queria direto Estava assim Até tentado a ir direto Para a porta aberta E a gente falar só Das vitórias Das bênçãos Sobre a porta aberta Mas eu entendi Que antes de entrar na porta Nós temos oportunidade De analisar Essas igrejas Rapidamente Essas igrejas Essas sete igrejas de Apocalipse Onde João escreveu o Apocalipse E o Senhor pediu Para escrever Dando endereço Para essas sete igrejas E eram sete igrejas Que realmente existiram E Jesus tinha para cada uma Dessas igrejas Um conteúdo na carta Porque cada igreja Tinha a sua história Tinha o seu contexto E o Senhor tinha para cada uma Um elogio Uma correção Um encorajamento O Senhor tinha para cada uma Individualmente Ali uma direção E a gente pode aprender Sobre essas igrejas Tirando para nós É claro que nós temos Uma palavra para a igreja A igreja no sentido Geral e coletivo Nós vamos viver O novo de Deus Vamos viver Os milagres de Deus Mas nós somos a igreja Diga I am church Diga com fé I am church Diga Eu sou a igreja Então você é a igreja E você como igreja Você pode estar vivendo Um momento Como uma das sete igrejas De apocalipse Cada uma vivia um tempo Cada uma vivia um momento E a gente vai explicar rapidamente Cada uma delas E você pode Em alguma delas Se identificar E dizer Puxa Eu estou igual a essa igreja E aqui não é um juízo Não é uma palavra De juízo final É uma palavra De uma avaliação Né Jesus está Avaliando a sua igreja Jesus Ele está fazendo O exame Sobre esta igreja Está dando Um diagnóstico Para esta igreja Dizendo Olha igreja Você está assim Mas você pode Ficar assim Se você tiver Um comportamento E eu quero usar Uma figura Que você não vai Esquecer Que é a figura Do score O score Do Serasa O score Do Serasa Você conhece O score Ele veio Como uma maneira Um jeito De que O mundo financeiro Ele pudesse Diagnosticar Dar Um cálculo Estatístico A respeito De como é O seu comportamento Financeiro Não é isso Então os bancos Criaram O Serasa Criou o score E no score Quer dizer Se você tem Um comportamento Financeiro Bom Você tem lá Uma nota De zero A mil E ali E de acordo Com o comportamento Você é avaliado E de acordo Com essa avaliação Você tem crédito Não é assim mesmo Então ali Se você tem lá 500 pontos Você não tem Muito crédito Se você tem 800 ou mil Você tem Mais crédito E é claro Que eu vou falar De espiritualidade Qual o teu Score espiritual E o score espiritual Também é De acordo Com o seu comportamento Porque como você Se comporta Espiritualmente Mostra Se você tem Crédito Se você tem Crédito No céu Se Jesus Te vê Com crédito E eu vou usar A figura Do score Para a gente Explicar Sobre as igrejas Como que Jesus Avaliava Qual que era O score Daquela igreja Ela estava Aprovada Ou reprovada E aí você vai Encontrar a sua parte Né Isso aí é você Que vai pegar a tua Por isso tem que ter Humildade De dizer Olha Eu estou assim Né E aí eu posso Ficar assim Porque Ó No final No final A vitória vem Amém querido Então a gente vai trilhar Até chegar na igreja De Filadélfia Mas primeiro lá Em Apocalipse Capítulo 2 Versículo 1 A gente começa Com o score de Éfeso A igreja de Éfeso E diz lá Ao anjo da igreja de Éfeso Escreva o seguinte Essa mensagem Daquele Que está segurando As sete estrelas Na mão direita E que anda no meio Dos sete candelabros De ouro Aleluia Eu sei o que vocês Têm feito Diga Eu sei o que vocês Têm feito Se vira para o teu irmão Diga Deus sabe o que você Têm feito Aleluia Aí vem um elogio Jesus diz Olha Existe diante de Deus Um memorial A sua vida Ela é escrita No céu A Bíblia diz Que a nossa vida É escrita No livro de Deus Todos os nossos dias Então existe Então existe Um memorial Daquilo que você faz E aqui Jesus disse Ó Sei que vocês Trabalham muito E aguentaram O sofrimento Com paciência Sei que vocês Não podem suportar Pessoas más E sei que Puseram A provas Que se dizem Que são apóstolo Mas não são E assim Vocês descobriram Que eles são Mentirosos Vocês aguentaram A situação Com paciência Sofreram Por minha causa Sem desanimarem Isso quer dizer Tinha pontos positivos Era uma igreja Que tinha um score alto A igreja de Éfeso A gente vê Aos Efésios Quando Paulo Escreve aos Efésios Era uma igreja espiritual Era uma igreja Que tinha luta espiritual Lá em Efésio A gente vê Sobre a armadura de Deus Era uma igreja exemplar Era uma igreja Que vivia um avivamento Ela tinha um score alto Porém Olha só o que diz O versículo 4 Tem uma coisa Contra vocês É que agora Vocês já não me amam Como me amavam No princípio Meu Deus E aí diz Lembrem Do quanto vocês caíram Arrependam-se Dos seus pecados E façam o que faziam No princípio Se não Se arrependerem Eu virei Tirarei o candelabro De vocês Meu Deus Essa é Uma palavra Forte Jesus falou Olha Vocês estavam indo bem Porém Vocês Vocês perderam A razão O sentido De ser igreja Que é me amar Vocês já não me amam mais É como dizendo Vocês fazem tudo Tudo que vocês fazem É correto Vocês tem discernimento Vocês sabem julgar Quem é o que não é Porém Já não existe Mais amor E aqui Quando Jesus Falam Se vocês não Se arrependerem Eu virei Tirarei o candelabro Esse candelabro Representa o Espírito Santo Imagina uma igreja Que tem tudo Mas não tem O Espírito Santo Imagina Você Vim para um culto A gente tem música A gente tem Ouve um texto bíblico E a gente Não tem a presença Do Espírito Santo Meu Deus E o pior É quando a gente Pode ir num culto Desse E a gente Acha que é normal Não ter a presença Do Espírito Santo Eu já vi Cultos Eu já fui em reuniões Reuniões De oração Que Deus Não estava ali Eu não senti Deus Eu fiquei desesperado Porque aquela igreja Para ela Era normal Deus não estar Era normal A presença de Deus Não estar ali Porque o Espírito Santo Foi tirado E ninguém notou Já pensou? Se você quer emoção Você pode ir para um show E aí no show Você vai ter Logística Você vai ter Atrativos muito maiores Os filhos da trevas Investem nisso E as pessoas choram Pulam, dançam Você vai para um estádio Você extravasa no estádio Mas sem o Espírito Santo É só emoção E Jesus disse Vocês tinham um score alto Mas agora vocês Não tem mais E corre o risco De ser negativado Porque uma igreja Sem o Espírito Santo É negativada É uma igreja Que não tem crédito Já pensou? Você não tem o Espírito Santo Não tem crédito Você vai orar Ele não vai te convencer Imagina Então a gente avalia Essa igreja de Éfeso Como aquela igreja Que ela tinha um bom score Mas ela baixou O seu score E estava prestes Para ser negativada E aí o Senhor Aconselhou Ela dizendo Lembra? Olha Onde vocês caíram Se arrependam Arrependa E volta Para o primeiro amor Eu não sei Se existe alguém aqui Que pode se identificar Com essa igreja E hoje o Senhor Está dizendo Volta Para o primeiro amor Volta 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 a me amar Como você me amava Volta a me buscar Como você me buscava Porque a razão Porque a razão De um cristão É amar a Deus Acima de tudo Amém? Diga amém Amém Aleluia A segunda igreja É a Esmirna Lá no capítulo 2 Versículo 9 Aleluia Era uma igreja pobre Olha só Eu sei que vocês estão sofrendo Eu sei Eu sei que vocês são pobres Sei que são pobres Mas de fato são Ricos Essa igreja é intrigante Porque Ela estava sofrendo Ela estava vivendo dias maus Aos olhos dos outros Ela era uma igreja pobre Mas aos olhos de Deus Ela era rica Aos olhos do Senhor Ela era rica E diz Sei como aqueles que Afirmam que são judeus Mas não são Falam mal de vocês Eles são o grupo Que pertence a Satanás Querido Essa igreja Tinha um score alto Porque ela era Uma igreja fiel O que aumenta Os seus pontos no céu É a tua fidelidade A Deus Eu quero dizer ainda mais Nos momentos mais difíceis Da vida É o momento que nós temos Um score mais alto Diante de Deus E algumas vezes O momento em que as pessoas Não veem em nós valor Deus está vendo valor em nós As pessoas estão olhando E dizendo Olha Essa pessoa é pobre Essa pessoa é fraca Mas aos olhos de Deus Você é rico E você é forte Aleluia E olha E se você Pode se identificar Com essa igreja E que alguém Está falando mal de você Jesus falou Alegre-se Alegrai-vos Quando Os injuriarem Perseguindo E mentindo Disserem todo tipo De mal contra vocês Regozijai-vos Porque é grande O vosso galardão no céu Porque assim Também perseguiram Os profetas Que vieram Antes de vocês Ei Se você está Em tempos difíceis Em dias maus É possível Que você está se vendo Como um crente Pobre E sem valor Mas aos olhos de Deus A tua humildade Está aumentando O teu score Aos olhos de Deus A tua dependência Aumenta O teu score Aleluia Os mais belos Hinos e poesias São escritos Em tribulação Aleluia Você aumenta O teu score Quando você Acha que você Está passando Por aquelas lutas Que ninguém Está te vendo Deus está te vendo E eu tenho A palavra de Deus Para você Esse tempo Vai passar A tua vitória Vai chegar Ei E não ligue Porque aquilo Que as pessoas Possam falar A seu respeito Porque não é A opinião Dos outros Que importa O que importa Para você É a opinião De Deus O que Deus diz Oh É como o Davi Aos olhos Do seu pai Ele não tinha Score alto Para ser um rei Aos olhos Dos seus irmãos Ele não tinha Condição De ser rei Até o profeta O profeta Samuel Não via Mas o senhor Diz Para Samuel Ei Samuel Eu não vejo Como o homem vê O homem vê A aparência Eu vejo O coração Ei querido Se você tem O seu coração Íntegro O teu score É alto Aleluia Aleluia Eita E esses que falam Mal de você Estão na mão De Deus Porque o importa É o que o céu Fala de você Amém Então a gente vê Aqui uma igreja Improvável Aleluia E aqui a gente vê Também Uma ideia De que Ter um score alto Não tem nada a ver Na sua condição Financeira de vida Social de vida É possível Que você tenha dinheiro Alguém Olhe para alguém Que tem dinheiro E diz Olha que abençoado Pode não ser Abençoado Você pode não ter dinheiro Ei Mas você é rico Você pode dizer Olha a minha oferta É tão pouca Tenho até vergonha Mas você é rico Aleluia Aleluia Porque o teu coração É aprovado na humildade Querido Recinha os olhos de Deus E olha Quanto mais score Mais crédito Diga Quanto mais score Quanto diga Quanto maior o score Maior é o crédito Então se você quer Ter crédito no céu Avalia Como é que está O teu score hoje E aumenta ele Em nome de Jesus Vamos para a próxima igreja Para a gente entender Rapidamente Sobre essas Sete igrejas A igreja de Pérgamo Lá em Apocalipse 2 Versículo 14 e 15 Essa igreja também Olha só o que diz Ela tinha os seus pontos positivos Mas tem algumas coisas Contra vocês Há entre vocês Alguns que seguem O ensinamento de Balaão Que mostrou a Balaque Como fazer Com que o povo de Israel Ele pecasse Dizendo aos israelitas Que deviam comer alimentos Oferecidos Aos ídolos E cometer Imoralidade Segura o texto ali Por favor No 14 Olha quantas vezes A gente suja o nome Porque emprestou o nome Para alguém Não é isso mesmo? A gente sofre uma influência De alguém Alguém usa o nosso nome E a gente E essa pessoa Não paga A influência Diminui o nosso score Essa igreja aqui Possivelmente Era para ter score alto Só que ela se deixou Influenciar Por pessoas erradas Pessoas erradas Diminuem A nossa espiritualidade Pessoas erradas Contaminam A nossa fé Pessoas erradas Diminuem O nosso score Espiritual Esse balaão Esse balaão aqui Ele era um profeta Que um tempo foi de Deus Mas que por causa Do dinheiro Se vendeu Ao dinheiro E ele foi aquele profeta Que diz Que ninguém pode Amaldiçoar O que Deus Abençoou Ele foi pago Ele foi pago Para amaldiçoar E não conseguiu Só que ele criou Um plano Para destruir O povo de Deus Corrompendo Levando o povo A pecar Ei Quantas pessoas Que um dia Foram pessoas de Deus Só que agora São pessoas Que nos influenciam Para o mal Receba essa palavra Igreja de Itaquera Em nome de Jesus Não se deixe Influenciar Por pessoas Que não tem bons frutos Por seus frutos Os conhecereis Ninguém Que fala mal De alguém Pode ser bênção Na tua vida Ninguém Que critica Alguém Pode ser bênção Na tua vida Essa pessoa Pode até Dizer Ei Eu sou profeta De Deus Um dia Jesus disse Para um dessa turma Assim Que veio Jesus A gente Expulsou o demônio A gente Curou os enfermos Fizemos coisas Incríveis Extraordinárias Em teu nome Jesus virou Para eles E disse Apartai-vos de mim Eu não conheço Vocês Vocês praticam Iniquidade Ei Não se iluda Com a aparência De crente Não se iluda Com profetas Não se iluda Com pessoas Que não tem Caráter Não se iluda Por seus frutos Os conhecereis Porque se você Se deixar levar Por essas pessoas Que tem aparência De espiritualidade Ei O teu escopo Ele está baixo Ande com gente Que é gente boa Ande com gente Crente Ande com gente Que vai agregar Valor na tua vida E essa igreja Olha o 15 De disse Ainda mais Assim também Estão entre vocês Alguns que seguem Os ensinamentos Dos nicolaitas Isso quer dizer Se deixa influenciar Ei Igreja de Itaquera Você não é influenciada Por rede social Você é influenciada Pelo Espírito Santo De Deus Ei Você não vai na onda Do que o mundo Gospel está dizendo Você vai na onda Do que o Espírito Santo Está dizendo Do que a palavra Está dizendo Ei Não é influência Eu não quero Criticar ninguém Mas eu só quero Que você entenda Que quando você Se deixa influenciar Por alguém Que não é de Deus Você pode estar Com o seu score baixo Isso faz sentido Para você? Aí essa próxima Igreja também Influenciada Por alguém Que não podia Que a igreja De Tiatira Olha só Apocalipse 2 Olha só O que diz Tenho porém Contra vocês Uma coisa Que toleram Jezabel Essa Jezabel É uma mulher Uma endemoniada Que atuava Na vida dela O mesmo Espírito De Jezabel Que atuava Na esposa Do rei Acabe Nos dias de Elias Oh E diz Aquela mulher Que diz Que é profetisa E ela leva Os meus servos Para o caminho Para o mau caminho Ensinando-os A cometerem Moralidade sexual E a comerem Alimentos Que foram oferecidos Aos ídolos Isso quer dizer Uma influência De uma De uma Pseudo profetisa Que se diz Que é espiritual E essa igreja Foi reprovada Também O seu score Também era baixo Então Querido Não tolere Jezabel Vamos dizer juntos Não tolere Jezabel Se vira para o teu irmão E diz Não tolere Jezabel Não tolere Quando alguém Se aproximar de você Com aquele espírito Que não é espírito De Deus Não tolere Não tolere Jezabel Aleluia Vamos seguir em diante A igreja de Sardes Aleluia Essa igreja É intrigante Lá no capítulo 3 Versículo 1 e 2 Aleluia Olha só E ao anjo E ao anjo da igreja De Sardes Escreva o seguinte Essa é a mensagem Daquele que tem Os sete espíritos De Deus E as sete estrelas Eu sei o que vocês Estão fazendo Diga Eu sei o que vocês Estão fazendo Eu sei que você está Cansando já Dessa palavra Mas nem mais Deus Quer tratar você Hoje Em algum momento Querido Que o espírito Falar com você Haja com humildade Porque você vai Sair daqui hoje Transformado Pelo poder Da palavra E essa igreja Também é intrigante Olha só Essa é a mensagem Daquele que tem Os sete espíritos De Deus E as sete estrelas Eu sei o que vocês Estão fazendo Vocês dizem Que estão vivos Mas de fato Estão mortos Meu Deus Acordem E fortaleçam Aquilo que ainda está vivo Essa igreja Achava que estava bem Aquela igreja Achava que tinha Um score alto Se imagina você Você vai Você acha Que você tem crédito Você acha Que você tem Um nome bom E você vai fazer Um financiamento E descobre Que o teu nome Está sujo Descobre Que você não tem crédito E que vergonha é Dizer Você não tem crédito O seu nome Está sujo Assim espiritualmente Essa igreja também Achava que era O que não era Só que há Um conselho Dizendo Acorde Fortaleça Aquilo que ainda está vivo É possível Que alguém Entrou assim Aqui hoje Mas eu quero Ter uma palavra Quero liberar Uma palavra Para o teu coração Jesus não esmaga A cana quebrada E não apaga O pavio que fomeca A sua vida Pode estar lá Só fumegando Um pouco de fé O Espírito Santo Vai soprar sobre você E você vai sair daqui Queimando em fé Com o coração Cheio de fé Ei Aleluia E diz ainda Antes que morra Completamente Pois sei O que vocês fizeram Não está ainda De acordo Com aquilo Que o meu Deus Exige Mas vai ficar de acordo Porque eu vou mudar O Senhor Sempre tinha Uma palavra De encorajamento Não vai dar tempo Aqui De ler Sobre cada uma Delas É só uma passagem E você Puder se identificar E você Puder dizer Pode ser Que essa igreja Sou eu E o Senhor Sempre tem Uma palavra Para te levar Para um nível De correção De perdão Aí tem A última igreja Antes de Filadélfia A de Laodiceia Olha só Capítulo 3 Versículo 15 Ao 17 Olha Eu sei Que você tem Feito E sei Que vocês Nem são frio Nem quente Como gostaria Que fosse Uma outra coisa Mas Porque vocês São apenas Mornos Nem frio Nem quente Vou logo Vomitá-los Da minha boca Vocês dizem Somos ricos Estamos bem De vida E temos Tudo o que Precisamos Mas não Sabe Que são Miseráveis Infelizes Pobres Nuz E cego Meu Deus Era uma igreja Que achava Que era O que não era É uma igreja Que ela achava Que aquilo Que ela tinha De uma maneira Material Iria suprir Aquilo que era Espiritual E Jesus Falou não Vocês Vocês Não são Nem frio Nem quente Vocês são Conveniente Ei Que esse espírito De conveniência Seja desmascarado Hoje Da tua vida Ei Seja crente De verdade Irmão Aleluia O Senhor Te trouxe aqui Para essa igreja Para você ser crente E crente Quente Crente Que é crente De verdade Porque olha só O que diz Versículo 18 Aleluia Olha Aconselho Que comprem De mim Ouro puro Para que sejam De fato ricos E comprem Roupas brancas Para se vestir E cobrir Sua nudez Vergonhosa Comprem Também colírio Para os olhos Afim de que possam Ver Juntos Vamos lá Eu Corrijo E castigo Todos os que Amo Portanto Levem As coisas A sério E se arrependam Um aplauso Essa palavra Levem as coisas A sério E se arrependo Olha Não sei porque Tu escolheu Vim para a igreja Itaqueira Mas tu vai ser Crente aqui Não sei se eu sei Como se era Na outra igreja Mas aqui tu vai ser Crente em nome De Jesus Porque você vai Levar as coisas De Deus A sério Querido Nós estamos aqui Para ser um Crente conveniente O Senhor Está levantando Um exército Que vai fazer Uma nova história Para essa cidade E ele conta Com você Olha Uma nova porta Está sendo aberta Sobre a tua vida E você vai entrar Por ela Alguém Como você nunca foi Na vida Você crê assim Aleluia Olha só O que diz Versículo 20 Escutem Estou a porta E bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir Eu entrarei Na casa E nós Jantaremos Junto Querido Essa é uma palavra Para uma igreja Jesus está dizendo Eu estou do lado De fora da igreja Eu não estou dentro Estou na porta De fora da igreja Batendo para a igreja Abrir É possível Que seja a realidade De algum crente Só que Passamos Por essas seis igrejas Talvez você pegou Uma ali Mas eu tenho uma palavra Para a igreja de Itaqueira Hoje Aleluia Vamos voltar lá Aleluia Apocalipse Capítulo 3 Versículo 7 Aleluia Ao anjo da igreja De Filadélfia Esse ao anjo Da igreja Alguns dizem Que era o pastor Da igreja O pastor local Eu quero me intitular Como pastor da igreja De Itaqueira Amém? Aleluia Eu quero entender Que a igreja de Filadélfia Agora é a igreja De Itaqueira Amém? Você crê assim? Aleluia Então ao anjo Senhor pastor Moisés Da igreja de Itaqueira Escreva o seguinte Essa é a mensagem Daquele que é santo e verdadeiro Ele tem a chave Que pertence ao rei Davi Quando ele abre Ninguém fecha E quando ele fecha Ninguém abre Aleluia Eu sei que vocês estão fazendo E sei que tem pouca força Diga Eu tenho pouca força Aleluia Mas vocês tem seguido Os meus ensinamentos E tem sido fiéis a mim Diga Eu sou fiel a Deus Aleluia Aí vem a promessa Eu abri diante de vocês Uma porta Que ninguém pode fechar Aleluia Eu creio Que Deus tem uma nova porta Para a tua vida Eu creio Que Deus Te trouxe aqui E para este mês de setembro Ele vai fazer Algo extraordinário Como você Nunca viu na vida Sabe por quê? Porque ele ama você Aleluia Agora antes de você Entrar na porta Eu vou falar De quatro coisas importantes Que você tem que entender Sobre essa porta A primeira coisa É Não inveje A porta Do seu irmão Se contente Com a sua porta Não fique olhando Para a porta Que Deus está abrindo Para o teu irmão Deus abri portas Extraordinárias Mas não é para provocar Inveja No teu coração Ei A tua porta É a melhor porta Para a tua vida Aleluia A tua porta É a melhor porta Para você Então é o primeiro ensinamento Diga Eu não vou invejar A porta Do meu irmão Diga A porta Que Deus abriu Para mim Essa nova porta É minha E é a melhor Porta Para a minha vida Aleluia Aplauda ao Senhor Por essa fé Aleluia Eu creio A segunda coisa Importante Aleluia É que se Deus Abriu essa porta Irmão Entra nela Pelo amor de Deus Porque algumas pessoas O Senhor Abriu porta Mas fica na porta Não entra E não deixa ninguém entrar Isso é coisa De religioso Olha só o que diz lá Mateus 23, 13 Aleluia Ai de vocês Mestres da lei Fariseus e hipócritas Vocês fecham o reino dos céus Diante dos homens Vocês mesmos Não entram Nem deixam entrar Aqueles que gostariam De fazer Ei O Senhor abriu a porta Você crê? Então Entra nela Por favor E olha Não seja impedimento Para aqueles que vão entrar Com você De entrarem com você E se você não tiver Coragem Para entrar nessa porta Deus vai te habilitar Hoje com essa coragem Ei Varoa Não seja impedimento Para o varão Entrar na porta Que Deus abriu Para essa família Ei Varoa Não seja impedimento De Deus Para você e sua família Entrar nessa porta Porque eu quero profetizar Que essa nova porta Vai abençoar você Vai abençoar toda a tua família E vai abençoar Outras famílias também E se você não entrar Você está impedindo Com que outras pessoas Sejam abençoadas Então nada De religiosidade Nada De medo Deus Tira o medo Porque você vai entrar Em uma nova porta E é possível Que você Não imaginava E você se vê Até Impotente Sem força Mas a porta Que Deus abre Ele habilita Para você entrar E para você viver O melhor Dessa porta Aleluia A terceira coisa Importante Antes de você Entrar nessa porta Aleluia É que ela Tenha adversários Olha só o que diz 1 Corinto 16,9 Na NVI Diz Porque se me abriu Para mim Uma porta Ampla e promissora E há muitos Adversários Se vira para o teu irmão E diga Há muitos adversários Coloca A linguagem de hoje Esse versículo Diz Pois Encontrei Ótimas oportunidades Para um grande E proveitoso trabalho Embora Muita gente Esteja Contra mim Querido Não existe Nada de bom Na vida Que seja fácil Tudo que é bom É difícil Mas hoje O Senhor Te encoraja Para você entrar Nessa porta E o Senhor Diz que pode Se levantar As portas do inferno Fechada Diante de você Mas as portas do inferno Não vão prevalecer Contra a igreja Do Senhor Jesus Essas portas vão cair Você vai entrar Nada vai impedir Você entrar Na nova porta Que Deus preparou Para você Aleluia A Bíblia diz A Bíblia diz Quem tentará A acusação Contra os eleitos De Deus Se é Deus Quem o justifica A Bíblia diz Se Deus É por nós Se Deus Se Deus Se Deus É por nós Quem será Contra nós Aquele que não Poupou nem Seu próprio filho Antes o entregou Como não Nos entregará Juntamente com ele Todas as coisas Então querido Entra nessa porta Aleluia Porque o inferno Não vai impedir Você entrar na tua vitória Essa porta Eu quero já liberar Para a tua vida É a porta Da tua vitória É a porta Aleluia Que vai mudar tua vida É a porta Aleluia E que sua família Vai entrar também Ele que vai te levar Para um novo nível De fé Eu não sei Se essa porta Para você É a cura Então receba E entra por ela A porta de salvação As oportunidades De Deus Ei Eu vejo Deus Abrindo grandes oportunidades E eu vejo Deus Também te capacitando Você se sente Capacitado por Deus Você sente que Deus Está aqui Você crê Que Deus está aqui Porque a última coisa Que eu quero Aqui dividir com você E eu já quero Te convidar A ficar de pé Aleluia Em Mateus Capítulo 7 Versículo 7 e 8 Aleluia O Senhor Jesus Ele fala sobre um processo O processo Da oração O processo da fé Ele diz O que juntos Peçam E será dado Busquem E encontrarão Batam E a porta será aberta Juntos Pois todo o que pede Recebe O que busca Encontra E aquele que bate Aleluia Há um nível Aqui Aliás Há três níveis Aqui De oração Primeiro nível Da oração É pedir Pedir Você só pede E é possível Que você Já avançou Nesse nível De pedir Aí o segundo nível É buscar Eu já pedi Agora eu vou buscar Como Davi disse Uma coisa Pediu o Senhor E a buscarei Eu pedi E vou buscar Mas quando você busca Você encontra E é possível Que você Já encontrou Aleluia Você pediu Buscou Encontrou Mas está fechado E agora é hora De bater Eu pedi Eu busquei Eu encontrei Agora vai abrir Porque aquele que começou A boa obra é fiel Para completar Ele cooperou em nós O querer E o efetuar Ei A porta Deus já colocou No teu coração Ele opera em você O querer Agora ele quer Junto com você Abrir essa porta Porque Ele não vai Só te dar Ele quer Que você coopere Com ele Você está pronto Para isso? Aleluia Você está pronto Para ele Para bater Sobre essa porta? Quem aqui tem fé De provocar Milagres Agora no céu? Ei O céu está aqui Pronto para você Eu vejo Eu vejo Eu vejo Sobre esse lugar Uma atmosfera Favorável Eu vejo Um tempo Favorável Eu vejo Agora É uma hora Que Deus Preparou Para você Encontrando Essa porta Aleluia Bater nela Porque ela vai Abrir hoje Em nome de Jesus Ela vai abrir hoje Através da sua fé Em nome de Jesus Então se prepare aí Aleluia Se prepare aí A gente vai ter uma música Aqui para ajudar Mas enquanto a gente Vai louvar O Senhor vai tirar O teu medo Você crê? O Senhor vai tirar O teu medo O Senhor vai tirar A tua culpa Aleluia E você Pela fé Você vai Pela oração Bater nessa porta E essa porta Ela vai se abrir Ei Senhor Eu oro Para que a tua presença Venha Sobre este lugar Eu oro Para que a tua presença Venha Sobre este lugar Em nome de Jesus Me faz entender Me faz entender Que a benedade É você Chuva forte É você Vento forte É você E nós Beberás Na porta Aberta É você Mas a Bechada É você É tudo Sobre você Então me tira O medo Então me tira Tudo faz É você Você faz É eu E me faz E me faz É eu E a Quem está É você Se chuva Norte É você Vento forte Nós queremos Declarar Tudo bem De ti Senhor Então nos Tira o medo Venha Sobre nós Agora uma unção De coragem Nós recebemos Coragem Coragem Para entrar Nesse novo Tempo Coragem Para entrar Nessa nova Porta Coragem Para avançar Nessa nova Porta Há uma unção Aqui nessa noite De destravar O Senhor Me falava Que tem portas Que estão Fechadas Pastor Mas tem portas Que estão Trancadas Tem áreas Da tua vida Que não avançam Há muito tempo Tem áreas Da tua família Que estão Travadas Paralisadas E hoje Pelo poder Dessa palavra Que foi liberada Há uma unção De destravar O Senhor Está destravando Portas Que estavam Trancadas Há muito tempo Na tua vida Você recebe Essa unção Você vai avançar A partir de hoje Você vai colocar O teu pé Faz assim Com o teu pé Igual Pastor Campos Faz assim O Senhor vai derramar No teu pé Uma unção De coragem Você vai pisar E vai entrar Na porta nova Toda paralisação Toda trava É agora Retirada Destrava Destrava Nós recebemos Senhor Nós vamos Destravar Travas emocionais Travas emocionais Agora O Senhor Está te liberando Travas Familiares Estão sendo Agora Destravadas Ouça o barulho Ouça o barulho Da destrava Ouça Leva lá Obrigado Senhor Aleluia Ele tem a chave De Davi Não há trava Que pode segurar A chave de Davi Aleluia Aleluia Porque ele abre E ninguém fecha Mas também fecha Eu também vejo Nessa noite Portas que ele Está fechando Para que a porta dele Seja aberta Portas que não são dele Estão sendo fechadas Hoje E dizer Você entrou por portas Que eu não abri Mas eu hoje Estou fechando Essa porta E dizendo Entra na porta Que eu estou abrindo Ah Aquele que tem A chave de Davi Que abre a porta Que ninguém Pode fechar E que fecha A porta Que ninguém Pode abrir Essa porta Nos leva Para uma nova realidade Essa oportunidade Essa porta Nos leva Para um novo ambiente Entra nesse novo tempo Da tua vida Em nome do Senhor Jesus Amém Aplauda o Senhor Aleluia Aleluia Agora Essa porta Espiritualmente Ela foi destrancada Mais de dois mil anos Atrás Lá naquela cruz Jesus morreu Naquela cruz E abriu todas as portas Que nós precisamos Ela já foi Então hoje Nós vamos declarar Que essa palavra É baseada pelo efeito Notável da cruz O efeito notável Da cruz Sobre a tua vida Ele pode te dar Uma nova vida Você recebe isso Aleluia Então não é aqui Nós vamos por esse pão Novo tempo Porque todas as O sangue Seja bem-vindo a mesa Seja bem-vindo a mesa Seja bem-vindo a igreja Vai recebendo E escravo dos meus medos Me tornei Me tornei Troquei minha casa Pela liberdade Tentando-se em mim Tentando-se em mim Eu me perdi E quando eu pensei Que era o fim ali Ouvi a tua voz Dizendo assim Dizendo assim pra mim Tem lugar na mesa Tem lugar na mesa Pode-se assentar Venha, não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar Troquei minha casa Pela liberdade Tentando-me encontrar Eu me perdi E quando eu sei Que era o fim ali Ouvi a tua voz Dizendo assim Dizendo assim pra mim Tem lugar na mesa Que pode-se assentar Que pode-se assentar Que pode-se assentar Vem a mão, não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar Vem a mão, não demore Eu me perdi Que pode-se assentar E quando eu sei Que ela é uma vida Ouvir a Tua voz Dizendo assim pra mim Derrubada a terra Pode se acertar Venha não derrói Estou te esperando Aqui é o meu lugar Tem lugar de mesa Pode se assentar Venha não derrói Estou te esperando Aqui é o meu lugar Bom dia Eu vi a história de um nobre Que uma vez por mês Se reunia com o rei No seu reino E esse homem era muito nobre Muito respeitado E ele sempre ia Com a sua melhor roupa Então ele pegava o seu cavalo Fazia a sua viagem Porque o dia mais importante Pra esse nobre Era estar com o seu rei Na mesa Está ceiando Está ceiando Comendo Com o seu rei Mas essa história Conta que um dia Na viagem Esse homem nobre Caiu do cavalo E ele se sujou E ele se sujou E a sua roupa se rasgou E ele ficou Envergonhado E ele ficou Numa dúvida Será que eu vou Eu estou no meio Do caminho Mas eu vou chegar Assim Eu vou chegar Desse jeito Que vergonha E ele ficou Naquela dúvida Será É melhor voltar Ou eu vou E ele pensou Eu amo O meu rei E eu quero estar Na presença dele Mesmo que eu não esteja Me sentindo adequado Mas eu quero estar Na presença Do meu rei E ele foi Mesmo rasgado Sujo E ele pensou Eu vou me sentar ali Ninguém vai me ver Ninguém vai notar Eu só quero estar lá Mas para sua surpresa O rei o notou E disse Ei Essa roupa Não combina com você Eu tenho uma nova roupa Para te dar Veste uma roupa minha E se senta aqui Perto de mim Porque tem lugar na mesa Pode se sentar Venha Não demore Eu estou te esperando Aqui é o teu lugar Você pode se sentir assim Aquele crente Que não tem aquela roupa De santidade Ainda Mas hoje Eu vejo Deus Tirando a tua roupa De pecado Eu vejo Deus Tirando a tua roupa Suja E te vestindo De roupa De santidade Uma roupa adequada E te convidando Pode sentar Na mesa Com honra Pode sentar Na mesa Feliz Tem lugar Para você Na mesa Venha Não demore Estou te esperando Aqui É o teu lugar Vamos cantar mais uma vez Tem lugar Sinta-se Sinta-se na mesa Sinta-se na mesa Pode se assentar Venha Não demore Venha Não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Aleluia É possível É possível também Que você esteja Se reconciliando Hoje Seja bem-vindo A família Alguns estão tomando A primeira ceia Depois de batizado Hoje Seja bem-vindo A família Aleluia Hoje é um dia De festa E você vai receber Um alimento E eu creio Que esse O corpo E o sangue De Cristo Vai te habilitar Para ter Cristo Dentro de você Amém? Quem quer o Espírito Santo Dentro de você? Porque quando o Espírito Santo Está dentro de você Você recebe Amor Paz Alegria A bondade Humildade Paciência Fidelidade Mansidão E domínio próprio Tu vai sair daqui Com o fruto do Espírito Santo Você crê? Você crê que o Jesus Vai estar dentro de você? Aleluia E as pessoas vão ver Jesus Em você E ainda mais Você vai estar Revestido com a armadura De Deus A coraça da justiça O cinto da verdade O escudo da fé A espada do Espírito Capacete da salvação O calçado da preparação Do Evangelho Tu vai sair daqui Vestido E revestido Para lutar O bom combate Tu vai sair daqui Diferente E se você crê Esse ato De comer o pão E beber o cálice É o ato De você Receber Jesus Pela fé Dentro de você Então abra carinhosamente O recipiente Pegue o pão Aleluia Lá em João 17 Jesus ora Aquela oração sacerdotal E ele fala Sobre um plano E ele faz isso Em oração Pai Eu oro Para que Sejam um Assim como Eu e o Senhor Somos um Aleluia Você quer ser um com ele? Você quer ser um com a igreja? Aleluia Esse pão Te dá a condição De ser um Porque estamos ligados Num só corpo O corpo de Cristo Diga Eu sou um com Jesus Diga Eu sou um com a igreja Com essa fé Com a do pão Capacita-nos espíritos Para viver um novo tempo Com o Senhor A Bíblia diz Que semelhantemente Também Depois de cear Ele tomou o cálice Dizendo Esse cálice É a nova aliança Feita no meu sangue Façam isso Em memória de mim Porque todas as vezes Que comeres do pão E beberes do cálice Anunciai a morte Do Senhor Até que venha Abra carinhosamente O recipiente João escreveu Se nós andarmos Na luz Como Ele nos está Temos comunhão Com os outros E o sangue De Jesus Cristo Seu Filho Nos purifica De todo o pecado Se você tem Alguém especial Para tocar o cálice Troque E diga Eu tenho comunhão Com você Tenho comunhão Com você Tenho muita gente Especial E diga Eu creio Que o sangue De Cristo Me purifica De todo o pecado Com essa fé Biba Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Com o meu Jesus Que o sangue Porque Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Ele vive Olha eu vejo Uma igreja forte Aqui nesse lugar Amém? Eu vejo Uma igreja curada Eu vejo Uma igreja liberta Eu vejo Uma igreja livre Ei Você que está chegando Agora para a igreja Irmão Tu vai fazer história Itaquera Tu vai fazer história Na zona leste Tu vai fazer história Na tua família Porque você vai receber Essa unção E a perseguição Não parou a igreja Vamos acabar com essa O hino Aliás O culto com esse hino Com essa música Sobre a igreja Para você sair daqui Empoderado Como igreja Porque nada Vai te fazer parar Tu vai entrar Nessa porta Que Deus abriu Para você Em nome de Jesus Aleluia Porque nada Para a igreja Do Senhor Jesus Aleluia Vamos lá A perseguição Não parou A igreja O morre Seu Não parou A igreja Os leões Não param A igreja Do Senhor Ei Fortaleça Tua igreja Tua igreja Senhor Vamos avançar Não vamos parar De crescer Quem tem onde parar A igreja Do Senhor A perseguição Calou A perseguição Não parou A igreja O morre Seu Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor O inferno Não pode Demarecer Vamos avançar Não vamos parar De crescer Ninguém pode parar A igreja Do Senhor Não Não caminhamos Você é a igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela As portas do inferno Não prevalecerão Contra você Nós temos Nação Santa Somos a igreja Somos a igreja Somos a igreja Que você Que você saia Que você saia daqui Encorajado Cheio de fé Revestido Com a armadura De Deus Ei Esse mês de setembro Tu entra nessa porta Que Deus abriu E as portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja De Jesus Que o grande amor De Deus A graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Junto com a comunhão E as consolações Do amigo Espírito Santo Esteja com essa igreja Poderosa em Cristo Que essa igreja Diga amém Amém Que essa igreja Diga amém Amém Mas antes do último amém O Senhor vem e fala Tem alguém Que quer virar igreja hoje? Aleluia E como eu viro igreja? É você receber Jesus Como seu Senhor e Salvador Amém Você não precisa Vim aqui na frente Aí onde você está Se você quer Você já sentiu Você viu que é bom E você vai orar Junto comigo Junto com a igreja Dizendo Jesus Ore comigo Jesus Eu reconheço Os meus pecados E te peço perdão E eu te recebo Como meu único E suficiente Salvador Escreva o meu nome No livro da vida E me dê O Espírito Santo Para a glória do Pai Amém Pronto Seja bem-vindo Seja bem-vindo à igreja Você agora é a igreja Aleluia Sexta-feira Oito horas Nós temos as classes Da visão Você pode vir direto Sexta-feira Oito horas da noite A gente vai te orientar A gente vai te orientar Você que está vindo já De uma outra igreja Você que recebeu Jesus Agora A gente vai te orientar Como você pode Caminhar dentro da nossa visão E aí sim Preta quer ouvir Que essa igreja diga amém Amém Que o Senhor te abençoe Aleluia O bom Feliz Mês de setembro Com Jesus Eu sou livre 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 Obrigado.